Para o bullying que você está fazendo e escuta essa história Uma jornalista perguntou pra Bill Gates Bill Gates, me fala uma coisa Qual que é o segredo do seu sucesso? Para ser o homem mais rico do mundo E o Bill Gates responde Pega um talão de cheque, arranca uma folha e dá pra jornalista E fala assim ó Escreva aí nesse cheque o valor que você deseja Aí essa senhora, a jornalista Pega o talão, fica ofendida E devolve ele pra Bill Gates E disse assim Não é sobre mim, eu estou perguntando sobre o seu sucesso Mas Bill Gates, me fala Como você chegou aonde você chegou? Bill Gates pegou o talão de cheque Entregou novamente para a jornalista E falou Coloque nesse talão de cheque o valor que vier na sua cabeça Ela ficou realmente ofendida Achando que eles estavam querendo comprar ela Ela devolve o cheque Ele pega o cheque, rasga o cheque E aí ela pergunta Por que você rasgou esse cheque? Aí Bill Gates disse Você não perguntou qual que era o segredo do meu sucesso? O segredo do meu sucesso É que todas as grandes oportunidades que me vieram Eu agarrei E não abri mão de nenhuma Você agora acaba de jogar no lixo Uma oportunidade de ser A jornalista mais rica do mundo Era só você escrever Um valor Que eu iria fazer essa doação Pra você Guys, pensando nisso Reflita Eu quero ver o que é isso Diz Eu quero ver o que é isso Eu quero ver o que é isso Eu quero ver o que é isso